Olá, o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis informou que é estável o estado de saúde da única sobrevivente da chacina de Corumbá de Goiás. Ela é mulher de Roberto Matos, de 73 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça. Para a polícia, a mulher que está internada aqui, contou que depois que o Anderson assassinou a mulher dele, a enteada, ele fugiu para a casa de Roberto, onde teria furtado um revólver 38, atirado contra o marido dela e ainda teria corrido atrás da mulher para estuprá-la, tentativa de estupro. E, por isso, ele deu um tiro que atingiu o ombro. Ela faz tratamento aqui no hospital e a assessoria não informou se tem previsão de alta.